Já é o terceiro crime violento do dia. Como ela está? Disseram que ela está bem. Mas como ela pode estar bem se foi atropelada? Há alguns meses. As larvas desses organismos parasitas começaram a aparecer em todo o nosso país e em todo o mundo. Eu sou o parasita dentro de você. Se não tivéssemos nos juntado, nós duas teríamos morrido. Os humanos estavam nos estudando. Nos perseguindo e usando um dos nossos parentes a fim de nos massacrar. O que é você? Está misturada com essa humana? Você finge muito bem ser humano. Você é uma ameaça para nós. Sua vida também não pega leve com você, né? Por isso a gente se ajuda. Amanhã, ao nascer do sol, a operação de limpeza vai começar. Você é uma inimiga para nós. Você é uma inimiga para nós. Ainda não pega a melhor. Você é uma inimiga para nós. Você é uma ameaça para nós. Obrigado.